Lá, 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 Vejam esta maravilha de cenário É um episódio relicário Que o artista num sonho genial Escolheu para este carnaval E o asfalto como passarela Será a tela do Brasil em forma de aquarela Passeando pelas cercanias do Amazonas Conheci vastos seringais E no Pará a ilha de Marajó E a velha cabana do timbó Caminhando ainda um pouco mais Deparei com lindos coqueirás Estava no Ceará Terra de Irapuã De Irasena e Tupã Fiquei radiante de alegria Quando cheguei na Bahia Bahia de Castro Alves e do Acarajé Das noites de magia do Candomblé Depois de atravessar as matas do Ipú Assisti em Pernambuco A festa do frevo e do maracatu Brasília tem o seu destaque Na arte e na beleza arquitetura Feitiço de garoa pela serra São Paulo engrandece a nossa terra E o leste por todo o centro-oeste Tudo é belo e tem lindo matiz E o rio dos sambas e batucadas De malandro simuladas De requebros febris Brasil Essas nossas verdes matas Cachoeiras e cascatas De colorido sutil ouijo E esse lindo céu azul dormiu Emoldurão, aquarela meu Brasil Lá, 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 lá Lá, 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 o meu Brasil Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Legenda Adriana Zanotto